A pessoa entra em uma outra sala, vai ser confundindo como é que tá lá, hein? Tchau! 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 Vamos lá. Tchau! 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 Obrigado. 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 Não faça, é timidona, é timidona. Obrigado. Também é o cuore. Sempre um culo, é, dico. Benissimo. Vai, vai. Grazie. Bebê, vai. E agora nós começamos com os beijos, vamos! 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 Vamos!